Você já percebeu que quando alguns nativos começam a aprender a falar português, eles falam tamanho, tentar? Sabe por quê? Hey guys, I'm Teacher Jackie. And I'm Teacher Nelene. E hoje vamos te ensinar como pronunciar corretamente o T em American English. O motivo pelo qual muitos nativos ao aprender inglês falam tamanho, tenso, tentar, é porque em inglês existe o aspirated T. O que é isso? É que quando se pronuncia a letra T, muitos também falam de true T, que seria o T verdadeiro, a gente precisa soltar um pouco de ar ao pronunciar o T. Então, a gente não fala T, a gente fala T. T, T, T. E isso faz toda a diferença quando vamos pronunciar palavras em inglês, especialmente aquelas em que a tônica está na sílaba onde o T está. Então, quando nós falamos teacher, eu aspiro o T, então é diferente de eu dizer teacher. Teacher e teacher. Consegue perceber a diferença? Vamos ver outros exemplos. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, tente pronunciar T, T. Attack, attack. Obtain, obtain. Technical, technical. Return, return. Talk, talk. E como você pronunciaria essa palavra? Você não falaria T, certo? Bom, a não ser que você seja britânico. Mas, se estivermos falando do inglês americano e se você estiver estudando inglês americano, a pronúncia correta dessa palavra é... Better. Isso aí! Esse som se chama tap or flap T. Nós já falamos um pouquinho sobre ele naquele vídeo sobre as marcas. Que nós lembramos do som do flap T como pronunciamos a palavra arara em português. Então, o som do flap T acontece quando você faz... A língua bate rapidamente atrás dos dentes. Se você tiver alguma dificuldade para pronunciar esse som, tenta falar arara bem devagarzinho e você vai entender como ele acontece. Arara, arara. E aí, conforme você for conseguindo, vai acelerando. E o T, ele vai acontecer dessa forma em algumas palavras em inglês. Por isso, hoje vamos mais a fundo e te mostrar as regras. Quando devemos utilizar o flap T em inglês? A primeira regra é quando tiver duas vogais entre o T. Importante! Dois sons de vogais. Lembre sempre que na fonética, quem manda é o símbolo e não a letra. Pode ser que você esteja vendo, às vezes, um E no final, como na palavra right. Mas aquele E no final, ele não tem som de vogal. Então, dois sons de vogais entre a letra T. Como em... A mesma coisa vai acontecer quando uma palavra conectar com outra palavra. E a primeira palavra terminar em T e a próxima for uma vogal. E isso, às vezes, é muito importante saber, porque, especialmente quando estamos vendo filmes, séries, e às vezes é difícil de entender o que o nativo está falando, às vezes isso pode ser devido ao connected speech. As palavras vão se juntando e o som pode ser não exatamente o que a gente espera pelo que a gente está lendo. Então, uma dessas coisas é esse som do T, que ele vai virar um flap T, quando você tiver som de vogal, T, e a próxima letra for... Desculpa, o próximo som for de uma vogal. Como em... Get out. Not at all. It is what it is. What are you waiting for? Agora, quando tiver a letra R, T e o som de uma vogal, você também vai fazer o flap T. Por exemplo... Party. Quarter. Started. Party. Essa mesma regra vai se aplicar quando houver a vogal. Essa mesma regra vai se aplicar quando tiver o R, o T e a próxima palavra for um som de vogal. Então, a gente vai ter que juntar com o flap T. Part of the problem. Part of the problem. E a última regra é quando você tiver um som de vogal, a letra T e depois a letra T, o L, que eles chamam de syllabic L. Como em... Remember, this is only true for vowel sounds. If the vowel is silent, the rule doesn't work. Note the word write. The E is silent. The T is not a D sound. Veja a diferença em eu dizer I don't know what to write. I don't know what to write. E... I need to write an essay about technology. I need to write an essay about technology. Veja a diferença entre... Em eu dizer I don't know what to write. Aqui, o som termina no write. Não tem nenhum som de vogal depois. I don't know what to write. E... I need to write an essay about technology. I need to write an essay. Aqui, depois do som de T. Eu tenho um som de vagal. Vagal não me lembro. Eu tenho um som de... E... Eu tenho um som de vogal. Então, é necessário fazer o flap T. I need to write an essay. Uma coisa importante que eu preciso te dizer. Se por acaso for difícil fazer o flap T, não tem nenhum problema você fazer o som do T aspirado. Vão te entender. O importante disso é você saber o que esperar quando estiver ouvindo. Isso é essencial. Treinar o seu ouvido para saber reconhecer o flap T. Mas, você dizer part of the problem e part of the problem, não tem problema nenhum. Está correto também. Agora, existem algumas palavras em inglês e que o T, ele não deve ser pronunciado. Provavelmente, lá no passado, esse T existia, ele era pronunciado. Mas, hoje em dia, não. Então, se você vira o T ali, pula ele. Finge que ele não existe. Isso aí. Como é nessas palavras? Castle. Castle. Castelo. Christmas. Christmas. Que é Natal. Listen. Listen. Em escutar. Gifts. Gifts. Como presentes. Facts. Facts. The facts are... Fatos. Attempts. Attempts. We had many attempts. Tentativas. Moisen. Moisen. Em... Molhar. Fasten. Fasten. Like, fasten your seatbelt. Often. Também tem often. Mas, often. Often. Frequentemente. Dica importante. Quando a letra T vem depois da letra N, é muito comum aquela letra T também ser silent. Por exemplo, a palavra inverno. Winter. Winter. É muito comum e você pode ouvir winner. Winner. Já que só um pouquinho, winner é vencedor. Né? Winner. Pois é. Então, o som vai ficar igual. Winter. Winner. E vencedor. Winner. Agora, outra coisa importante é... Isso só pode acontecer quando essa sílaba não for atônica. Se for atônica, o T vai sempre ser aspirado. Agora, uns exemplos. Centro. Centro. Como centro. Internet. Internet. Como famoso, internet. Internacional. I love international music. Internacional. Counter. Counter. There is a kitchen counter. Bancada. Wanted. Wanted. A wanted poster. Enter. Enter. Como entrar. Don't know. Don't know. I don't know. Eu não sei. Frequently. Frequently. Frequentemente. And... Point of view. Point of view. Um dos exemplos que a May deu anteriormente foi a palavra internet. Como que você pronunciou, May? Internet. Internet. Hum... Bom... O primeiro T vem depois da letra N, ok? Então ele ficou silent. Mas você não achou que ela não pronunciou o último T? Internet. Internet. É isso mesmo. E é isso que chamamos de stop T. Ou mais tecnicamente, glória ou stop. Que é quando a gente não pronuncia com a aspiração o T que vem no final de uma palavra. E depois desse T não vem mais nenhum som de vogal. Você vai fazer exatamente isso como em outras palavras. Por exemplo... That. 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 Aquele. That car. Thought. Thought. I thought. Eu achei. Ou eu pensei. Street. Street. Rua. On the street. But. But. I like it but. Mas. Primeiramente, tente fazer o som Quando alguma coisa dá errado, você faz Essa pausa acontece porque você interrompeu o ar aqui Existe uma interrupção da passagem do ar E a mesma coisa que acontece com o som do T Porque como o T é aspirado no inglês, você faz Esse seria o som completo do T Mas se eu falar Quando eu interrompo, é como se eu começasse o som do T E paro por aí E aí eu não termino mais E esse é o nosso glória ao stop Então sempre que for no fim de uma palavra E não tiver nenhuma vogal depois Você pode fazer isso Esse som de stop T também pode acontecer no meio de palavras Mas normalmente o som que vem depois dele vai ser só de uma consoante Então você vai fazer Por exemplo, a palavra Certain Aqui eu aspirei Certain Mas é possível você fazer Certain Certain Tenta fazer em casa Cert A língua está lá em cima Parei E agora eu só vou fazer o som do N Certain 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 Meio, pode mostrar outros exemplos pra gente? Com certeza Let's go Mountain Mountain Look at that mountain Uma montanha Eaten I haven't eaten today I haven't eaten today Comer Oh, comeu Completely 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 Completamente Fuffle Fuffle That's a fuffle Thank you Network 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 Mittens Mittens Como luvas Fitness Lembra antes, num outro exemplo, eu falei Obtain Obtain Que em vez de Ob-em Que na verdade nem dá pra fazer Por que isso? Por que conseguimos fazer certain Mas não Ob-em Porque no certain O ênfase está no ser E A tônica não está no tem Por isso posso fazer certain Porém na palavra Ob-tém A tônica está no tem E por isso eu não posso fazer Não posso eliminar Eu tenho que fazer Ob-tém Uma coisa interessante sobre o T É que quando ele for combinado Com i E depois do ti Tiver uma vogal Normalmente esse som vai ser de Shhh Essa combinação é uma das possibilidades Do som shhh em inglês Existem outras combinações que também vão produzir esse som Como ci em special Mas ti e uma vogal Você vai fazer shhh Por exemplo Initial Information Information Action Action Patient O T também pode ser encontrado na combinação de TH Que tem basicamente dois sons que podem ser Voiced Com vibração nas cordas vocais Como mother Ou unvoiced Sem vibração nas cordas vocais Agora vou te dar uns exemplos Os primeiros três são Unvoiced Think Think Thank you Thank you Theory Theory Agora os próximos três são Voiced Without Without Breathe Tipo inspirar Breathe in E Mother Mother Também existe o som de Tch Como em Tchau Isso normalmente acontece Quando a letra T Na fonética Vem antes do som Y Esse som Y Ele é representado Pela Parece a letra J Como aqui Então quando você vir Esse Esse símbolo Você vai fazer o som de Y Por exemplo A palavra You You Por que que a gente faz You e não U É porque antes do U Tem esse símbolo do Y Então é You Então quando eu junto A palavra But E depois eu coloco You Eu poderia assim dizer But you Usar aquela Stop T But you Mas eu também poderia fazer But you Eu prefiro porque pra mim soa mais natural e mais fácil Então But you But you No But you No Então ele fica o som de Tch É isso mesmo Jack Assim como no exemplo Last year Porque o ano Year Não é pronunciado como Orelha Que é Year Você pode falar Last year Ou você pode falar Junto Last year Que economiza tempo Last year Isso também pode acontecer Em palavras como Question Future Agora vamos fazer uma atividade Antes de concluir esse vídeo Nós vamos misturar em algumas frases Os sons de T Tente identificá-los Por exemplo A frase Hit Hit It Again Você poderia falar Hit It Again Mas esteja preparado pra ouvir Hit It Again É possível falar Hit Me Or Hit Me Nessa frase Seria possível Você aspirar A todos os T Look At That Cute Cat É possível Or Look at That cute Cat Look at That cute Cat É possível Falar He might Have Taken The Train Or He Might Taken The Train He Might Have Taken The Train É possível Dizer I Must Go Now Otherwise I'll Be Late Or I Must Go Now Otherwise I'll Be Late I Must Go Now Otherwise I'll Be Late Não Tem Problema Nenhum Dizer This Is An Important Task That It Is Due On Tuesday E Também Não Tem Problema De Dizer This Is An Important Task That Is Due On Tuesday This Is An Important Task That Is Due On Tuesday Você Pode Dizer Were You Satisfied With Our Explanation E E E Conseguiu Identificar Todos O Som Dos T Que Nós Estudamos Hoje Nosso Conselho É Quando Você Vê Palavras Com Letra T Coloque No Sonário Online E Tente Identificar Qual Som De T Está Sendo Produzido É Sh É T É Flappy É Silent Ou Aspirado Assim Você Não Estará Somente Aperfeiçoando A sua Pronúncia E Reduzindo Possíveis Ruídos Na Comunicação Mas Acima De Tudo Você Estará Treinando O teu Ouvido Para Músicas Para Filmes Seriados E Conversas Que Vem A Ter Com Os Nativos Sabe Que Para Mim Eu Sempre Achei Difícil Pronunciar As Palavras Que Vem Com Aquele Som Do R Caipira E Depois Vem O T Como A Tartaruga O Artigo Vamos ver Total Ou Article Agora Eu quero Saber De Você Quais Palavras Com Som De T Você Acha Mais Complicado De Pronunciar Deixe Aqui Nos Comentários Não Esqueça Pratique Crie E Compartilhe Com A Gente Ok Guys See you Next Time See you Bye Bye See you Bye Bye Bye